Música Essa palestra, na verdade, ela está dentro do marco dos preparativos e do apoio da Universidade ao Festival de Arte e Cultura de São Cristóvão. Quando a gestão do município procurou a gestão da Universidade e solicitou que a Universidade se engajasse no resgate do festival, nós, como núcleo de empreendedorismo, pensamos na organização de oficinas e workshops que trabalhassem a gestão cultural e a cultura criativa voltada para São Cristóvão e aí nós convidamos Tassiana Portela e Thais Nascimento, que tem uma experiência na Secretaria de Cultura de Pernambuco, num projeto chamado Pernambuco Criativo, trazê-las aqui para que elas compartilhassem as experiências, os pontos fortes, os pontos negativos, as dificuldades que tem no desenvolvimento desse projeto, no sentido de compartilhar isso com os gestores e agentes culturais do município de São Cristóvão, mas também com a nossa comunidade acadêmica e por isso que elas estão conversando com a gente hoje. A Universidade, como sempre, é um celeiro de novas ideias, da inquietação da sociedade e a Universidade Federal de Sergipe está de parabéns por trazer esse debate aqui à tona, trazendo pessoas capacitadas como as duas palestrantes que vieram hoje aqui. E a gente da Funcajus se sente muito feliz por poder participar disso e entende a importância e quer cada vez mais se somar com núcleos de empreendedorismo na área da cultura, dialogar, estreitar laços, porque a gente vê de forma extremamente importante todo esse movimento no sentido de a gente empreender cada vez mais na cultura e entender que existe uma indústria cultural que se a gente não se organizar e entender que nós também podemos ter produtos culturais que façam frente a essa força tamanha do mercado, nós seremos engolidos sempre pelos conteúdos pasteurizados que não dizem nada ao nosso fazer cultural, à nossa realidade cultural. Então, cada vez mais a gente tem que se organizar, fazer com que a gente tenha apelo no sentido comercial que mereça a obra de arte, mas entender que quem produz arte precisa sobreviver, então precisa negociar também a sua produção artística e fazer com que ela seja viável economicamente. Esse bate-papo hoje, aqui na Universidade de Sergipe, sobre os desafios para o desenvolvimento da economia e da cultura no estado, foi muito bom. Eu acho que estavam aqui alunos, estavam aqui professores de diferentes departamentos, estava aqui o pessoal da Fundação de Cultura do município e acho assim, do ponto de vista... Fizemos um pequeno ensaio, acho que do ponto de vista dos objetivos, terminamos fazendo um pequeno ensaio de um elemento fundamental, que é a montagem de rede. Você não pode falar hoje de economia da cultura, você não vai falar hoje de desenvolvimento, você não vai falar nada se você não pensar em coletividade, se você não pensar em trocas, trocas de informações, trocas de conhecimentos, trocas de colaborações. Contribuiu muito porque já era uma expectativa minha de que esse curso pudesse trazer essas informações que me faltam, até porque eu trabalho com arte, trabalho com teatro. Venho do teatro amador e sempre queria saber como, em que caminho devo seguir para fazer a produção cultural, fugindo da licenciatura. E aí eu tenho essa ânsia também de adquirir esses conhecimentos para até produzir. Produzir porque eu quero levar essa produção para a minha cidade, para a minha cidade de Natal. E aí o curso hoje foi fundamental para essa agregação de conhecimento.